Hoje vou mostrar para vocês como uma simples revista como essa revista pode se transformar em arte aqui seu amigo Eco Maroca ensinando como você pode fazer um arranjo aí para dar presente de Natal uma ave de revista breve mostra aqui o resultado aqui já tem aqui algumas montadas olha só pessoal como é que fica suave de Natal feita com revistas veja aqui uma e aqui a outra que linda que fica é só você ter a criatividade e fazer a moldura né a sua ave de Natal do lixo ao luxo e começar a magia veja como é simples transformar revistas E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto